E a Renault, no último mês, agora em maio, lançou a versão RS Racing Spirit em Curitiba. Meu amigo Carlos Henrique Ferreira, o Cláudio, toda a equipe da Renault apresentou o carro lá no autódromo de Curitiba. Tô com saudade de Curitiba e também desse autódromo, hein? Em breve, quem sabe, estaremos de volta. O carro chega sendo comercializado a partir de 66.400. O motor é o 2.04 cilindros, 16 válvulas flex, com 150 cavalos de potência a 5.750 rpm. O torque é 20,9 kgfm a 4.000 rpm. O câmbio é manual de seis marchas. Você tá vendo aí imagens do carro muito bacana. E ele já começa a ser vendido no Brasil. Ele é vendido no Brasil 3.000 reais a mais do que a versão normal do RS. De acordo com o gerente de visão RS da Renault, o Charles Courtois, a série é limitada a 1.500 unidades. E traz um visual mais agressivos, além de faixas laterais com a inscrição Racing Spirit. O hatch recebeu pintura vermelha nas capas de retrovisores, pinças de freios, contornos dos para-choques e nos centros das rodas. Você tá vendo a foto, tá vendo a imagem. Pra finalizar esse comentário, um videozinho curto, um clipe sobre o novo Renault RS, né? Renault Sandero RS Racing Spirit. Renault RS Racing Spirit. Renault RS Racing Spirit. Renault RS Racing Spirit. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto